Olá gente, como é que vocês estão? Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus, tá bom? Hoje o vídeo vai ser diferente, hoje eu vou estar respondendo uma tag de dona de casa, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, no final eu vou estar desafiando algumas pessoas para fazer também, tá bom? Então é duas perguntinhas, tá? Espero que vocês gostem muito. E para quem não me conhece, eu me chamo Atila Costa, sou casada e sou mãe da Cristal e da Pérola, tá bom? Aqui nesse canal você encontra vídeos de rotina de casa, comprinhas, tá bom? E muito mais, tá? Caso você goste desse vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos que temos aqui no canal, tá? Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é... Qual serviço de casa você mais gosta de fazer? Bom, assim, o serviço de casa que eu mais gosto de fazer é lavar louça. Eu gosto muito de lavar louça. Também quando eu saio de casa, vou visitar alguma casa, também gosto de lavar louça, tá bom? Então esse é o serviço. Qual serviço... A segunda pergunta é... Qual serviço de casa você menos gosta de fazer? Bom, gente, o serviço de casa que eu menos gosto de fazer, assim, é ter que dobrar a roupa. Eu não gosto muito de dobrar a roupa, não, e também ter que passar, eu também não gosto. Então, assim, dois serviços de casa, assim, que eu sempre deixo, assim, para depois, né? Então eu não gosto de fazer essas duas coisas, não, mas eu faço, tá? Faço porque tem que fazer, tá bom? A terceira pergunta é... Qual cômodo da casa você limpa primeiro? Bom, gente, eu sempre começo lavando a minha casa, tá bom? Pelo meu quarto. Aí eu começo pelo meu quarto, depois eu vou para o banheiro, então eu começo por lá. Aí depois eu vou para a sala e assim eu venho limpando os outros cômodos, tá bom? Então eu sempre começo limpando a casa pelo meu quarto. A quarta pergunta é... Você é uma dona de casa neura ou relax? Bom, gente, creio que eu seja um pouco das duas, tá bom? Creio que eu seja um pouco neura e um pouco relax, né? Porque a gente, assim, não tem... A gente não consegue manter a casa sempre sendo organizada, né? Ainda mais quem tem criança, é muito difícil. Mas eu queria, assim, que minha casa ficasse todo dia, 24 horas por dia arrumada, né? Porque é tão bom ter a casa arrumadinha, né? Mas eu sei que é muito difícil, tá bom? Mas então eu sou um pouquinho das duas, tá? E a quinta pergunta é... Qual elétrico doméstico é mais importante numa casa? Bom, gente, assim, eu acho que o elétrico doméstico mais importante numa casa, eu creio que seja a geladeira e o fogão, né? Assim, são as duas coisas que não pode faltar. Mas, assim, o fogão até que vai, né? A gente sempre improvisa, mas a geladeira é importante, né? Para você estar guardando os mantimentos, né? Então, a outra perguntinha é... A sexta pergunta é... O que incomoda que a visita faz em sua casa? Bom, gente, eu não sou muito de receber visita, né? Mas, assim, eu acho que o que me incomodaria é a visita de dar palpites, né? Palpites na minha casa, palpites na comida, palpites na criação dos meninos, alguma coisa. Então, eu queria que isso me incomodaria, né? Até porque a gente não é como ninguém, né, gente? Cada um é diferente, né? Cada pessoa age de um jeito, né? Então, eu creio que isso me incomodaria, tá bom? A sétima pergunta é... Qual serviço de casa você sempre deixa para depois? Como eu falei que não gosto de dobrar roupa, então sempre a roupa eu vou deixando para depois. Aí, quando eu vejo que tem aquele tanto de roupa lá, né? Aí eu tenho que parar e dobrar, né? Mas eu sempre vou deixando a roupa para depois. Não, é assim, acho que esse é um serviço bem chatinho, né? Mas a gente tem que guardar, né? Tem que dobrar, tem que passar, né? Para ficar tudo organizado, né? Mas eu faço, tá bom, gente? Dobo roupa, né? O que não pode faltar na limpeza da casa? Bom, se eu acho que não pode faltar na casa, assim, de limpeza, eu creio que é a que boa para mim. A que boa e o detergente. Porque o detergente eu uso muito na minha casa. Eu uso para lavar, então, lavar a louça, lavar a casa mesmo. Então, eu uso e que boa também para o banheiro. Porque eu gosto de passar no banheiro. Que boa jogar lá, né? Então, eu creio que essas duas coisas não podem faltar, né? A nona pergunta é. Que conquista você quer para a sua casa? Bom, gente, assim, uma conquista, assim, tem várias conquistas, né? Vários sonhos. Então, assim, no momento que eu queria, assim, é duas coisas. Queria um armário maior, né? Para me estar colocando minhas vasilhas, né? Para deixar tudo arrumadinho, né? E também as camas das meninas. Porque as meninas não têm cama, né? Então, eu creio que isso seriam as duas conquistas, assim, que eu queria, né? Mas tudo é no tempo, né? Nada é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus, né? Mas devagar, nós conseguimos, né? Minha décima pergunta é assim. Sua casa é própria e alugada? Bom, para quem acompanha aqui no canal, sabe que nós moramos de aluguel, né? Também isso é um sonho, uma conquista também. Ter a minha casa do meu jeito, né? Então, eu moro de aluguel, tá? Não tenho casa própria ainda, né? Mas pretendo ter, né? Com a fé em Deus, né? A gente tem que ter fé, né? Um dia, quem sabe, eu consigo ter a minha casa, né? Seria muito bom, tá? Seria uma conquista enorme, muito grande, tá bom? Então, assim, para quem mora de aluguel, então, eu queria que isso seja um sonho, né? De todo mundo ter a sua casa própria, né? Para sair do aluguel. Até porque o dinheiro do aluguel, você nunca vai ver, né? O dinheiro que vai, mas ele não volta, né? Então, é bem complicado, né, gente? Então, isso seria também um sonho, uma conquista e um sonho, né? Ter a minha casa. A décima primeira pergunta é... Qual compra da casa você mais gosta? Bom, assim, eu gosto mais, assim, do compra da casa é da cozinha. Porque a cozinha é onde que eu tô, né? Quase 24 horas por dia é na cozinha. Então, eu gosto muito da cozinha, tá bom? É o meu canto preferido. A décima segunda pergunta é assim... Qual mania você tem quando vai ao supermercado? Bom, gente, eu não sei se isso é mania não, mas eu tenho mania de ficar cheirando os produtos. Toda vez que eu vou no mercado, né? Eu tenho que cheirar produto, ainda mais produto que eu não conheço, né? Que eu quero saber como que é o aroma. Então, eu vou lá, abro cada um para me ficar cheirando, né? Mas, creio que isso todo mundo faz, né? Não é só eu não, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa tag, tá bom? E se você já gostou, não se esqueça de compartilhar, tá bom? Porque, assim, é muito importante para mim e para o YouTube estar reconhecendo que vocês gostam do meu vídeo, tá bom, gente? E também eu quero agradecer a cada um de vocês que deixam comentários aí positivos. Porque é muito bom ler, né? Comentários positivos, agradecer... Deixa no comentário elogiando, tá? Então, isso é muito bom, tá bom, gente? Eu fico muito feliz com o comentário de vocês, tá bom? Isso é muito importante. E, assim, também me incentiva a gravar mais vídeos, trazer mais conteúdo aqui para o canal, tá bom? E também quero agradecer as pessoas que estão chegando aqui agora, tá? Sejam muito bem-vindos. Sou muito grata por cada um de vocês que estão aqui comigo, tá bom? Junto nesse sonho, uma conquista, tá bom? Então, muito obrigada a vocês que estão aqui comigo. E também não se esqueçam, vou pedir de novo para... Se vocês quiserem rodar minha playlist, vou deixar bem nos comentários. Para estar me ajudando, ficarei muito feliz, tá bom? Se você não quiser assistir, não precisa. Deixa rodando lá, tá bom? Então, eu vou estar agora falando dos canais aqui. Se quiser fazer, tá, gente? Essa tag aqui não é obrigatória, tá? Se você sentir vontade quando tiver um tempinho, né? Porque dona de casa é muito corrida, eu entendo. É muito corrida. E também tem gente que trabalha fora, né? Então, é bem complicado mesmo, né, gente? A correria do dia a dia da gente é bem complicada, né? Bom, o primeiro canal que eu quero estar divulgando aqui é da minha amiga Elisandra Souza, tá bom? Depois vocês vão lá no canalzinho dela, Elisandra Souza. O segundo canal que eu quero também divulgar aqui é da minha amiga Janaína Vieira, tá bom? Depois vocês também vão lá no canal dela, tá bom? E o terceiro canal que eu quero divulgar aqui também é da Raquel Coelho. Se ela quiser também fazer, tá? Ficarei muito feliz. E também vocês vão lá no canal dela, tá bom? O canal delas é maravilhoso, tá? A gente assiste o canal delas. Vocês vão amar, tá bom? Então, essas são as pessoas que eu estou desafiando. Não dá pra fazer essa tag se gostarem, se sentirem em vontade, tá bom? E eu ficarei muito feliz se eu se responder, tá? Então, eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço pra cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Gente, me desculpa porque, assim, eu, pra quem não sabe, eu sou muito tímida. Então, é muito difícil, assim, aparecer nos meus vídeos falando, tá? Mas, assim, com o passar dos dias que eu vou gravando, assim, né? Eu vou melhorando, tá bom? Eu também sou muito repetitiva em algumas palavras. Então, me perdoa. Não é porque eu quero. Quando eu vejo, já saiu como no tá e tá bom. Então, não é porque eu quero repetir essas palavras, não. Minha esposa até falou. Para de falar muito essas palavras. Mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei. Tem vez de eu excluir vídeo, assim, parte do vídeo, né? Do trecho. Porque eu já falei, acho que umas 10 vezes o tá e o tá bom. Mas eu falo, não é porque eu quero, não, gente. Mas, nós, eu tento mudar, né? Mas, vou conseguir, tá bom? Mas, eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Se vocês estiverem gostando, tá? Nossa, eu creio que vocês estão gostando, né? Mas, se vocês estiverem gostando, deixem aí nos comentários. Se vocês estão gostando também dos vídeos todos os dias, tá bom? Eu tô postando todo dia. Para ver se eu consigo bater as horas. E também os meus inscritos, tá bom? Então, muito obrigada para vocês. E até o próximo vídeo, tá? Beijo, beijo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo.